Música 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 Namaskar Kari Kram Buddha Raize Olá, pessoal. A CIDADE NOVA Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Mas o que você tem aqui, se tem que conseguir um impacto para a vida ou um problema, o seu problema é um problema, um problema para você. Tese que esse problema está com a lei, está com a lei, se torne a lei, se torne a lei. Se torne a lei, se torne a lei, se torne a lei, o que você está fazendo isso aqui. Na qual é a propriedadeção, o movimento da paz, o movimento da paz, a Comunicare-conversidade, a Comunicare-conversidade, a Comunicare-conversidade, a prescrição da paz. A propriedadeção, o movimento da paz, a propriedadeção da paz. Então, o que é 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 o que é? Então, a questão, o que vai fazer é que não fazerem a fala com os países, porque a questão tem em relação ao longo dos dias, e se tornam a estiver em paz, e tem no paz. Por isso que a paz nos trabalha no tempo ou não tem no país, tem que fazer a는데, desejo e tente, que, assim, com a pela vida, pode fazer a vida com a vida e não procurar a gente, Isso é o quê? A gente não precisa fazer isso. Ou seja, é a blijção é o que forja, ou seja, o que forja ser. Ou seja, ele pode ser causada da casa, ou seja, algumas pessoas estão a votar. Então não, isso é certo. Isso é o problema entre a família de Vekais. Foi assim que que essa é a ajuda. Foi como nos ajudar, ele deveria ser uma aposada. Eu lembro que ele não vai ser o caso. Então, eu quero dizer que esteja muito bem. Então, sobre isso, tem uma história de uma coisa sobre essa grassroot, vocês têm visto isso aqui? Sim, mas aqui tem uma pergunta. Como esse nome de Nathuji, a gente faz o nome de Nathuji, mas a gente faz o que a gente faz com a gente. Não faz com a gente, a gente faz com a gente, a gente faz com a gente. Não faz com a gente, não faz com a gente. Criança faz com nada. A gente faz com a gente, Mas o que você está fazendo é que você está fazendo isso aí. Sim, por isso, você tem que fazer um destino em Lumiini-Pardesco. Então, em Bhabhik, você tem que fazer uma destino em Lumiini-Pardesco. Então, você tem que fazer um destino em nome, então você tem que fazer isso aí. Porque você tem que fazer isso aí? O que é isso? 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 E aí tudo isso acontece. Por isso, o que os trabalhadores estão colocando, que os conhecem os trabalhadores, os trabalhadores são trabalhos, nos programas, os programas de crescimento, por isso, o que nós temos a criação da vida. Como esse é o trabalho, a fazer tudo bem, fazer tudo bem, no momento de crescer, o que é possível fazer o que o trabalho está na vida, ou que as empresas estão fazendo a gente tem que trabalhar com os pais, que é o cuento, que é o povo que conseguiu fazer, que pode se acompanhar com a gente, que pode conseguir fazer tudo com os pais, que pode conseguir ter problemas no Brasil. Essa é a questão, que a gente tem que conhecer o povo, a gente tem que serã se desenvolveu e a gente tem que fazer isso no Brasil. Então, ela é realmente melhor para o povo. É importante que a gente tenha conhecido. Agora, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. em que os grupos de criação estão se descançando em um estacionamento e a partir desse processo, o que esses processos estão novos, novos partidos, novos partidos, novos partidos, os veículos que estão vendo as coisas que estão em um lugar, não podem ser como um sujeito, não podem ser como um sujeito, e no momento em que este processo, em que este processo se tornou um descanso, em que este processo, o que o que está acontecendo, mas durante o dia 10 meses a gente tem a ver como um grande e as pessoas estão acontecendo no final a gente sabe de um grande assim que a gente tem que se dar um grande e ela vai sair do seu trabalho a gente vai sair do seu trabalho a gente vai trabalhar em seus direitos a gente vai trabalhar em uma forma de desligar O que é o que é o que é? Não é que se transforma a sociedade, se transforma a sociedade em relação ao povo. Portanto, isso é muito importante, questão do trabalho, porque a questão do trabalho, questão da lei, questão da lei e o trabalho com a gente. Sabe de que temos aquela posição, que esse processo é novo, porque o trabalho do trabalho com o trabalho, a pessoa tem que ter limite do trabalho com esse trabalho. Portanto, este processo será cada um pedido, e que o trabalho em relação com a pessoa, que tenha muito rápido em cazão, de não se verão. Não se verão. Não se verão o que a gente nem vê. Você sabe que uma pessoa não tem apunha, mas não se verão. Por isso que não tem apunha, o governo tem que as crianças pequenininhas. Isso se sentir como um baixo para um único direito. Ou seja, como se fala, não se verão o que é, porque não se verão. Se verão como se verão, está que faz um caso. Como se verão, todos se verão um próprio, No grupo fazia maior condição, indica as pessoas, não fazia mais não de fazer uma criação, e não fazia menos e atendia dessa direção, que ela ficará com isso. Por isso, no caso da qual é o problema, isso é preciso ser um movimento de desenvolvimento do Baudic. Quer dizer, este trabalho é o movimento do Baudic, este trabalho é o próprio, em que a gente transforma a essa parte dos principais ou a gente transforma do Conselho do Conselho de Conselho, do Conselho, do Conselho de Conselho e de Conselho, é que já vamos fazer isso naquela forma como a oi chapaçras. O país faz isso na verdadeira forma de falar sobre isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso em direção, vamos fazer isso. com essas coisas da sua vida, que não há pressão, mas temos que realmente tomar esses bairros, vamos com essa situação. Os cidades têm sido bonitos, e não háuvres que há tempo, não há tempo que o que há tempo, não há tempo em conflito, deixando no grupo, conflito que não se torne. Porque os things que comecem Então, não está na porta, não está na porta, e se apoiando o mundo está no poder, ainda não está no poder de realizar a porta daquele dia, ou na porta do marmão, ainda não está na porta, ainda não está no poder de realizar a porta. Então, agora, nós estamos fazendo a força de todos os cidadãos, mas, pois, o que a gente não tem o direito de dizer, então, tem o que se torne a oportunidade de fazer o que a gente está na porta, Mas não há o problema, mas não há o problema, mas não há o problema, mas não há o problema. A primeira pergunta é que há o problema, mas não conseguimos fazer isso? O que você acha que é importante para que todos os professores é um governo, que vocês conhecem muito mais ou menos. Por exemplo, eu digo que o governo do senhor Kandagou, como falou do senhor Sônia-Swantim, do senhor Sônia-Swantim, se querem falar do senhor Sônia-Swantim, a majoridade do senhor Sônia-Swantim. Quando ele chegou a partir de 200 milímetros, se torna o senhor, ele ficou como um milímetro. Mas o milímetro já tinha feito o milímetro, Então, você pode ser e mais importante. Então, você pode dizer que não há qualquer um erro. Então a gente tem que covering. Eles colocam esse claro. Não há algum tipo de trabalho quejam. Como que não tiveram? Para que se torne o que não seja o que eles passam? Então, você pode ter que ter de certo. Então, você pode ser importante aqui. Aí você pode ter quote. é que eles possam fazer com as pessoas, se forneçam, e quando eles possam visita uma saúde, não é assim, porque eles sejam بas atravesse em um país. Uo, quem diz que ata família, é preciso com a saúde do governo, ela é a queira cria dos nitos, ela é feito com ser lembrando inscrito, e assim como para todos os direitos do governo da cultura do governo, E aí, o que é que a gente tem que fazer isso? O que é o que é o que é? Eu quero falar com que é o que é o que é o que é a gente fazer com essa questão. A pergunta é a pergunta é a pergunta. Se você quer dizer, é a pergunta é a pergunta é a pergunta. Essa pergunta é a pergunta é a pergunta. Se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, não pode ser capaz de ser capaz de ser capaz. Comishe-parte, com antiga antiga, se desigualdade a gente. Por isso, se desigualdade, se desigualdade a gente possuí. E o Comitê-parto é people com muito gratuito, o Comitê-parto é dignidade, a Comitê-parto é um groupe de pessoas com votos e cego o conhecimento. Eu sou um amigo, dos András Sivan, de mayors andas, de Mãe, do Dalit e do Sanskrit. Isso, as coisas que estão em relação aos outros convientos, O que estão fazendo o conhecimento sixty-uned. e isso significa que nós não temos que nos preocupar com a gente, em um lugar de grandeza, emedrez-se, em um lugar de grandeza, como o que você acha, o que fazemos nos atos, e seja a forma de se manter um tempo para um tempo. No princípio, o que nós temos que ser uma crença de forma de ser, assim, se você não tem uma crença com uma crença, você deve fazer uma crença. Em crença, o que nós temos que fazer uma crença, mas não temos que ser uma crença Você lembra que tem que ter qualidade. A maneira melhor que quem você não consegue se adaptar ao mundo, ou seja, se você não consegue se adaptar à vontade, mas você não consegue tanto dente, mas não consegue muito assustar, ou seja, você pudesse aprender a fazer todo o mundo, ou mesmo quando você enfile, ou seja, fio, mas durante o tempo de correr. Então você pode se manifestar, como você pode fazer isso, ou seja, O que o que você achou com o que você achou? O que você achou com isso aqui? Como você achou com isso? Não, mas, a gente, me parece que ele está muito forte se torna muito forte a gente, mas também muito forte a gente, porque a gente tem que se torna muito forte. que o governo não tem sido melhor ou não tem um Estado, que já não tem um problema comモas de jantar, e se torne ao mundo em uma situação em paz. Porra, empr smile, quando a presidente disse que o governo não tenta fazer a brinca, e nos faz디 verão que Bágovanha se tornou a minha falta, o que o dinheiro está tendo a ser ativista. ou não é o que está sendo mais alto? A gente vai ter bem-vindo e o que é a sibe. A gente vai ter que fazer isso no geral, ou seja, o que é que está sendo maior, ou não vai ter mais impacto, ou não vai ter mais uma pessoa. Porque o que ele quer fazer, o que é que ele pode ser mais alto? Para fazer isso, o que ele pode ser menos, que seja que está sendo menor, não. O que é que o que está sendo mais alto? A gente vai ter ganho de 100%. Então, o que tem que ter 3%? Nessa que não tem o que o que é? Então, isso é isso aí. A plataforma, indivícita, é um bom dia. Olha o que é o que você está dizendo. E o que você está dizendo a lei de vida? Se você está dizendo que eles estão dizendo a lei de vida e de vida em um poder, no jore de vida, e a lei, a lei de vida de vida, você está dizendo que é um problema. Por isso, esse governo é claro que a gente vai fazer de forma comoKat. Mas eles devem fazer uma boa consciência, da meta chegada no cliente ou não. Na míse vai me levar, o clientele por diante e a trago. E o clientele, o clientele que não está, o clientele faz esse trabalho no Talão. E o presidente, o clientele fica a questão de limão, e o objetivo que o clientele faz algum tempo precisar, Mas agora não conseguimos fazer muito tempo. Como vocês são realizados em situação, que isso são mais das quais são as pessoas estão fazendo o que uma coisa mais abrindo. E se temos uma pergunta para que mais abrindo, isso é muito legal. Os dois procuráteres à sua carreiraious. Dei saber o direito apanhas que você pudesse que tenha prejuíos ao mundo. Como tem que fazer julgar a cidade? Na leite de origem das Sim, com os estados. Com os estados, como eles estão fazendo isso? O que eles estão fazendo isso? O que eles estão fazendo isso? Isso é um problema que eles estão entrando. No ano passado, o Congresso não deu. Ele não deu a lei. Mas, em conta, os pais foram realizados por um território, eles foram realizados por aqui. Eles foram realizados por aqui. Então, o que aconteceu com os que eles foram? O que isso se trata de um nível de um nível mundial de um nível internacional. Por isso, o que tem, o que a pessoa tem, que o que a pessoa tem, o que a pessoa tem um nível mundial, um nível mundial, um nível mundial. Então, eu acredito que todos os quais estão trabalhando, o que eles trabalham no Brasil são interessados por eles. os órgãos reclamam com o poder de todo o país na criação. Os órgãos Morros e dos governos são muito contos ao trabalho de todo o país. Mas depois de tudo, os órgãos são desórmãos, seus outros órgãos negras o senhor. Quando o senhor mais forte vai ser um controle sobre os órgãos, as pessoas afirmam o alão. Ao no time as pessoasが 완성his, ele dizia que ele desenvolveu um bom poder, ele menos de ter opção, ele dizia que ele fazia o de 10 ministros. Então, há R$6.000. E se chegar em casa para o país, que seja, se tornar o presidente, o presidente, o presidente, o presidente do prêmio, o presidente do prêmio, que se tornar. Então, estamos fazendo a finalidade em jogo. Estamos trabalhando em uma grande parte. que as pessoas estão fazendo trabalho e como é o que está se realizando em cada um e a comitê e também a comitê, e o comitê também, a comitê também. Desde que o governo do país no país em relação ao país, a partir do país no passado, que só isso, no final do país, que os trabalharem em conhecimentos do país, que são interessados em que ele sejam interessados, e confuseram que são interessados com a grandeza, 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 então, isso tudo vai ser feito em todos os produtos. E com muito tempo, muito tempo, todos os produtos do que estão em grandeza. No momento em que a gente vai ter aprovado o governo, mas o governo vai ter feito a lei. o Maldonado faz isso fazer de novo. Assim como as pessoas e pessoas estão muito Понukas, pessoas estão muito interessantes, mas não estão mais entusas, Assim, se tiver que fazer o motivo de lutar para qualquer Barka, para o que todo mundo faz um selado comemorar, alguma coisa pode fazer com que pudesse de fazer isso. A pessoa fala que é como um grande, então parece que é um grande, então o que a gente vê que o tempo está externo, e isto é como se torne-se, o povo está no mundo. Então, a gente tem certeza que o povo está entendendo que o povo está sendo um grande, e o povo está sendo um grande grande, a gente tem certeza. A gente tem certeza. Eu quero que venha aqui. Eu quero que todos os participantes do MLA, todos os participantes do mundo, que todos nós que estamos novos, que todos os partidos, que são o líderes, os nomes nos ativados, que estamos novos. Ficamos que todos os homens, que todos os homens são verdadeiros, que estão novas novas. Por isso, todos nós somos. Todos os homens, todos os homens têm Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.